E aí pessoal, beleza? Aqui é o Wesley, trazendo mais um vídeo pra vocês, né pessoal? Mais um tutorial, segunda parte do tutorial. E pessoal, hoje eu tô trazendo aí a parte de pintura, né? A gente tinha feito a parte de fazer sozinhas e agora eu tô com a parte de pintura pra vocês Que é uma parte muito legal que deixa os olhos bem mais diferentes E a gente, pra quem não viu a primeira parte, vai tá aparecendo aí na tela Então vocês estão vendo aí agora, é só clicar aí pra ser mandado por vídeo Então mano, agora hoje a gente vai fazer esse tutorial aí Que vai ser como pintar esses olhos e tal e sombrear A gente vai pintar e sombrear neste vídeo, galera? Mas então, vamos começar aqui pessoal A gente só tinha essas duas capas aqui, que são duas line works, né? Dos dois olhos Agora o que a gente vai criar, por baixo dessas aqui A gente vai criar essa aqui, ó Leva capa, beleza? Então vocês clica nela e leva, pressiona com o mouse esquerdo em cima E joga ela abaixo das duas line works, beleza? Então jogando elas das duas line works, vocês vão criar duas capas Porque uma capa vai ser pros dois olhos Uma capa vai ser pra esses dois olhos e a outra capa vai ser pra sobrancelha Só isso, a gente vai trabalhar só nisso e sombreamento hoje, beleza? Então, vamos começar aí O que você vai fazer? Você vai vir na primeira line work, line work 1 E vai clicar aqui, ó Em barita mágica Nessa... Essa... Então, você pega todas as suas capas, então, ó Você vai colocar da última até a primeira Então, pega aqui Ok De braço pra cima Então, vamos lá Pintar o olho O olho, você só vai pintar essa parte de dentro Você não pinta a parte de fora Porque é só a parte de dentro mesmo, beleza? Então, ó Você clica com a barita mágica dentro Aí vai ficar essa parte meia roxa, meia azul aí Aí você vem aqui na capa 3 E... Hoje eu vou fazer um... É... Com... Eu não fiz cabelo nem nada Mas a gente vai fazer um meio marrom Então... É... Vai ser meio marrom, beleza? Então, vai ser mais ou menos dessa cor aqui Deixa eu ver... Um preto meio marrom usado Deixa eu ver aqui se essa cor tá boa Essa... É... Você clicou aqui na capa 3 Aí você vem aqui Bolir de tinta Bolir de tinta Beleza? Você clica aí E depois você clica aí em 50 O maior que você tiver Só pra você pintar aqui, ó Só pra você pintar Ou você pode pegar Esse aqui também, ó Esse... Cubo aqui Porque esse cubo ele já pinta tudo de uma vez Mas eu prefiro usar esse aqui Não sei porquê Porque... Eu tô acostumada a usar com ele Eu só uso ele mesmo, beleza? Então... Esse cubo Contra esse bolir de tinta Sério Não usa o outro Porque... Esses... É os dois que eu aconselho mais Porque eu uso eles Eu não sei usar o outro, né? Então, mano Eu não vou usar essa cor Vou usar o outro mais escuro Quase preto Essa cor aqui, mais ou menos Eu acho Eu acho que tá bom Não, eu vou usar preto E aí no sombreamento Eu vou colocar um marrom, beleza? Então eu pintei de preto Meu olho Meu olho Primeiro olho já tá pintado, mano É isso só que você vai fazer no outro Só pintar ele de uma cor Depois que você vai Fazer as outras partes Nesse outro olho é a mesma coisa Eu venho aqui na outra linework Clica dentro da bolinha do olho E... Pega E você vai pegar o bolinho de tinta Ou o cubo E passa dentro do olho, ok? Então, passando Olha só Como já tá diferente o olho Eu pintei de preto, mano Mas... Eu aconselho vocês pintarem de preto Qualquer olho Porque no sombreamento Que a gente vai fazer O ajuste de outra cor Então... Você pinta de preto mesmo Porque... É o... Certo, beleza? E... Calma aí Eu fiz isso errado Nossa Então... Na verdade É na capa 3 Continua na capa 3 Ou na primeira capa aí Que você criou Então... Os dois olhos São na mesma capa Ok? Pintando os dois olhos Você vai passar aqui Pra sombrancelha Que é a mesma coisa É só você pintar ela Normal Calma aí Vamos... Vamos... Aí... Esse... Pegar... Você pega aqui A varita mágica Né? E vai... E vai... Preenchendo todo o espaço em branco Que tiver Você preenche Porque... Porque senão vai ficar branco Vai ficar estranho Então... Preenche todos os espaços brancos Que ficar Olha só Então... Pode preencher Calma aí Agora eu vou pegar Pintar, né? Eu vou pintear a sobrancelha Um pouco marronzada, né? Porque... Como eu disse O cabelo vai ser meu marrom O cabelo Que eu falo assim A gente não vai fazer o cabelo Mas... É... É... Mas o cabelo Que eu tô demonstrando É um cabelo Marrom Mas se sua skin Tem o cabelo preto Você pinta a sobrancelha de preta Se sua skin Tem o cabelo Sei lá Verde Sobrancelha verde Loiro Pode pintar de... De amarelo mesmo Beleza? Então... Da qual que você... Que a sua skin for Da qual que a skin O cabelo da skin for Você pinta A sobrancelha, ok? O olho pode pintar de preto mesmo Então... Já pintamos as duas partes Que nós teremos que pintar Então o olho, né? O olho de preto E as sobrancelhas da cor Do cabelo da sua skin A minha é mais ou menos isso Só que é um pouco mais claro Mas eu vou usar essa mesmo Beleza? Só pra teste Então... Você fazendo isso Agora o que você vai fazer É sombrear Sombrear Ele não é muito difícil Ele é um... É uma parte fácil de fazer Mas... Mas você tem que ter Bastante cuidado Com que cores Você vai sombrear Beleza? Então vamos começar aqui Você vai clicar na cor Que você pintou os olhos Na... Quer dizer Na capa que você pintou os olhos Que no meu caso É a capa 3 E vai clicar na barita Não... É, na barita mágica E vai clicar dentro dos olhos Não precisa vir lá na... Na linework É só pintar É só clicar pela capa mesmo Beleza? Então... Clicando, olha só Clicando você vai vir aqui Em... Aerographic Aerographic Né... Se... Essa é a imagem Que eu não sei o que que é Mas... Você vai clicar nela E... E vamos sombrear agora Né? Você... Primeiro Vou clicar na cor Que você pintou a sobrancelha E vai... Fazer o que? Você vai clarear um pouco Essa cor Vai clarear um pouco Essa cor Então, ó Agora o que você vai fazer É... Você vai passar aqui dos lados, ó Vai passar aqui dos lados Vai devagar, cara Vai devagar Ó Passando aqui dos lados Com calma Então aí você vai achar Meio feio no começo e tal Mas... Pode fazer que vai dar certo Então... Você vai passar dos lados assim Sombreamento é bem básico Eu vou mostrar aqui Tem muitos outros sombreamentos Mas eu vou mostrar um dos mais básicos Agora você pega o desinfetante Que é esse... Esse último ícone aqui, ó Você pega esse último ícone E vai... Passar por cima Desse... Dessa... Dessa sombra que você fez no olho Ok? Então você vai passar bem, ó Passar bem aqui Pra ficar um efeito De... De olho mesmo Da cor do olho Então você passa bem aí, ó Dependendo da cor do seu olho Da sua skin Então se o olho da sua skin For azul Você vai botar azul Se for verde, amarelo Não sei Mas você vai botar da cor que seja No caso eu tô usando o marrom Então eu vou pintar meio amarronzado Aí que fica... É o mais tradicional De olhos, né? Que eu acho Então... Olha só como já deu um... Uma... Uma forma... Um sombreamento aqui dos lados Não ficou aquele olho preto Pretão assim, sabe? Ficou meio sombreado aqui Como vocês podem ver Aí... Agora o que a gente vai usar É o boli de tinta de novo, né? Você vai clicar nele E vai pegar o branco Que é pra fazer o reflexo do olho Que... É aquelas bolinhas Que... Brancas que ficam no olho É reflexo mesmo, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai pegar um tamanho Eu vou pegar um 20 aqui, ó Tamanho 20 E o boli de tinta E você vai passar aqui, ó Tranquilamente Faz uma bolinha Eu sempre faço uma bolinha Nos olhos que eu faço Nos meus bandos e avatares Eu sempre faço uma bolinha mesmo Mas você pode fazer Um reflexo melhor Você que... Cria aí o seu reflexo Né? Então olha só Fiz uma bolinha Já dá pra ver Que ele é como se fosse Um reflexo mesmo E agora O que você vai fazer Ou é fazer outra bolinha Aqui Você pode fazer outra bolinha Assim Que também fica legal Olha só Como fica da hora Ou você pode fazer Deixa eu ver Ou você pode fazer Outro Bem outro Tem vários Pode fazer um tipo assim Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Como fica Você pode fazer um tipo assim É do jeito que você quiser Você pode criar um quadrado Porque é como se ele fosse Estar olhando pra coisas Então Supondo que ele estava olhando Pra alguma lua Não sei O reflexo seria maior Porque Ele estaria olhando Pra uma coisa Um pouco maior Né? Então olha só Só fazer um reflexo Do jeito que você quiser Mas o mais tradicional É aquela bolinha Sabe? Mas Tem muitos O reflexo que a Lani Pra quem não conhece A Lani É uma Uma desenhista Que faz a maioria Dos desenhos Do Taser Craft Ela Pelo que eu acho Os Os reflexos Que ela faz no olho Dos desenhos dela É mais ou menos Isso aqui Você pode usar também O reflexo Que ela faz Então aqui Lendo Sei lá Aí você faz assim É mais ou menos isso O reflexo que ela usa Nos Nos Desenhos dela Fica também muito legal Muito da hora Mas o que eu vou mostrar Pra vocês mesmo É o Basicão Que é o que Às vezes eu uso Às vezes eu faço Outros também Mas O basicão mesmo É Esse reflexo Aqui Mais ou menos Era pra ser uma bolinha Né? Mas Eu fiz errado Mas não tem nada É só você fazer uma bolinha E tal Beleza? Então O reflexo que eu uso Pra olho mesmo É mais ou menos isso Então você pode criar O seu reflexo Pra quando você fazer Os vídeos Ficar bem Bem mais da hora Você ter o seu próprio reflexo Beleza? Então olha só Que Da hora Que já tá ficando Nosso olho Já tá ficando Muito diferente Do que era antes Você pode até comparar Depois É Mas Então O Agora a gente vai Passar O sombreamento Do olho Já tá pronto Você não precisa Mais fazer Absolutamente Nada É só isso mesmo E agora a gente vai Passar pra parte Da sobrancelha Porque é bem simples Também A sobrancelha É pouca coisa Que a gente vai sombrear Então Vamos pra parte Da sobrancelha Então Então mano Na parte Da sobrancelha É Sombreamento Também Você vai pegar A barita Clicar Nas duas Sobrancelhas Vai pegar O aerográfico Pegar a cor E Como Essa cor É muito escura Eu vou Pegar uma cor Mais clara Ok E vou passar Bem pouquinho Assim Ó Em cima Assim A sobrancelha Não tem muito Sombreamento Velho Sério Pode ser Uma sobrancelha Que destaque Muito Mas não É Você Vai Se for uma cor Muito clara Da sobrancelha Você vai escurecer Se for uma cor Muito escura Você vai clarear Então Ó Eu vou clarear Aqui Então ó Eu vou Passar Sombreamento A redondeza Da sobrancelha Ok Então Eu to usando O tamanho 20 Aqui Que é um tamanho Legal Assim Pra me fazer Então você vai Sombriando Assim De leve Nas partes Do lado E ok Depois que você Sombriar isso Você vem aqui Em desinfeitante E vai usar Ou o 9 Ou o 4 Não usa o 20 Porque senão Vai juntar muito E vai ficar Uma cor diferente Da sua sobrancelha Beleza Então Eu vou usar Ou você pode usar O 9 Não usa o 20 Nem o 16 Usa o 14 Usa o 5 Um pouco grande Mas não tão Grande assim Ok Então ó Vou passar aqui É só você passar O desinfetante Em tudo E ficou um pouco Coisado Aqui Isso que pode acontecer Se não pode Eu vou usar o menor Porque senão Pode juntar Todos os sombreamentes E vai virar Uma cor Então Não pode virar Essa cor Você tem que deixar A sombrecer Assim Ok Então pessoal Esse Ó Já terminamos aqui O olho masculino Mano Esse é o olho masculino É Tem muitos outros Somos de fazer ele Você pode fazer ele Com raiva Com Nossa mano Tem muitos outros Somos Mas esse foi o que Eu ensinei pra vocês É Se vocês quiserem Se vocês Quiserem mais tutoriais É Clique É Fala aí nos comentários Que eu vou ler Todos os comentários Fala aí no que tutorial Vocês querem Porque eu vou Tentar fazer todos Que vocês pedirem E Pode ser que eu faça Tutorial de como fazer Banner Cartunizado Eu não sei Não sei Mas Se vocês quiserem Postem nos comentários Que eu vou ler todos Beleza Então como vocês podem ver O olho ficou bem da hora Ficou bem Legal E o próximo vídeo Se eu não me engano Vai ser um vídeo Muito muito Fera mesmo Mano Eu não vou dar spoiler Do que vai ser Mas vai ser Eu só vou falar pra vocês Que vai ser um vídeo De um cara famoso Aí Então Que ele vai falar No nosso vídeo Então eu vou Não vou Não vou falar mais nada Eu quero que vocês assistem Beleza Então Próximo vídeo Vai ser um vídeo Muito da hora Ok Então Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Se você gostou Bastante Compartilhe Favorite E compartilhe Com seus amigos Para que eles possam Aprender também Ok E Acho que O próximo tutorial Do canal Vai ser Ou vai ser Do Como fazer O olho feminino Ou vai ser Um tutorial Que vocês vão Deixar aí Abaixo Para me saber O que vocês querem Beleza Então Se você gostou Like E é nóis Valeu Falou E fui E foi